Com o Brosa Maria caprichando, a bola bateu na trave, agora acontece, ainda não foi, agora sim! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente O Corinthians faz parte, fez parte e faz parte ainda da minha vida Eu me vejo como uma pessoa escolhida, me vejo privilegiada de fazer parte dessa história Eu partifei daquela Copa de 70, era a reserva do Carlos Alberto E não é tão lembrado como é lembrado essa marca de 77 com aquele gol do Basílio Parou o alvo de gozação, ali já foi um ponto menor, aí eles atacaram no que? Atacaram no Brasileiro, aí veio o Neto, o Neto veio e pronto O título de 90 foi a coisa mais importante, né? Eu acho que eu fui a pessoa que foi um dos caras importantes pra abrir esse caminho Pro sexto título, por exemplo, que o Carilli vai dar pra gente aí Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos desportistas do Brasil Ah, vivi ótimas coisas aqui São nove títulos no Corinthians Mas é claro que esse ano, como sendo técnico principal Tomando as decisões de chegar num título É claro que é marcante pra mim Desejo pro Corinthians toda a felicidade do mundo Porque se eu conseguir os meus objetivos na vida como jogador de futebol Principalmente vestir a camisa do Corinthians Cumprimentar o clube pela grandeza, né? CTV7 era um clube, hoje é um monstro de um clube E que continue Vem há muitos anos de vida ali pela frente Me sinto honrado de fazer parte da história do Corinthians De vestir esse bloco Que o torcedor comemore Porque é uma torcida que merece tudo isso também que tá acontecendo Então, Corinthians, meus parabéns e obrigado por tudo Tu é o seu aluno Eu sou corinthiana, hein? Vem melhor pra mim Seu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição Que bom Pra nós é muito emocionante Porque às vezes a gente foge até com as palavras Porque a gente vai se emocionando, né? E falar do Corinthians e ainda desejar um aniversário feliz Continue cada vez mais recebendo a cada ano que passa Os parabéns com muita paz, muita saúde E vai Corinthians O clube mais brasileiro Olá, boa noite Parabéns, Corinthians Parabéns, Coringão Nesta sexta-feira o Timão completa 107 anos De muita história Muitas alegrias Muitas glórias pra fiar a torcida E eu começo aqui hoje já dando esse boa noite pro Celso Cardoso E vou começar falando com ele, se você me permite Celso Cardoso Boa noite, Chico Lange, o mais corinthiano dos corinthianos do Brasil e do mundo Que é isso, não Todo corinthiano é grande corinthiano, né? Boa noite, Celso Cardoso Boa noite E o corinthiano, na verdade, é uma grande religião É É um sentimento profundo, é um sentimento que é diferente dos outros Eu tava até conversando com a Michelle num live que nós fizemos ao vivo lá no Gazeta Net hoje No Gazeta.com E eu disse exatamente isso O Corinthians é uma questão de fé É uma questão que remete a um primitivismo religioso Que tem o homem conectado com a natureza, conectado com o divino E o Corinthians é isso Eu tenho um amigo meu Que quando vai ver o jogo do Corinthians Ele vira e fala Bom, gente, agora eu vou pra igreja A que igreja você vai? Não, eu vou pra arena, vou ver o Corinthians É uma igreja pra mim aquilo lá Eu me conecto com Deus vendo o Corinthians Quer dizer, precisa ter uma dimensão do que é o Corinthians Nada contra os outros torcedores Mas é uma coisa que extrapola Celso Cardoso Extrapola o bom senso Extrapola a lógica Extrapola qualquer coisa Tanto é verdade que ficou 22 anos na fila E nesses 22 anos de fila A torcida cresceu mais que qualquer outra De Santos, de Palmeiras, de São Paulo Que continuavam ganhando os títulos E muitas coisas mais E o Corinthians não O Corinthians no amor ficou Esse título do Guerreiro também Foi bastante legal O Sheik, enfim Mas o do Basílio marcou mais Eu pra mim Na minha geração Mas parabéns, Corinthians, pelos 107 anos Muito legal É verdade, Chico Parabéns também ao Corinthians 107 anos de história O Neto falava que ele abriu caminho pra Ganhando o primeiro brasileiro Ele até pergou na conta Que o Corinthians se ganhar agora Vai ser o sétimo título brasileiro da história do clube Ou seja, desde 71 Quando foi inaugurado Foi criado o Campeonato Brasileiro É a maior marca de um clube no Campeonato Brasileiro Porque antes de 71 A CBF reconhece como títulos nacionais O Roberto Gomes Pedrosa A Taça Brasil Mas Campeonato Brasileiro mesmo Começou em 1971 E até agora os maiores vencedores São São Paulo E o Corinthians com 6 títulos O Flamengo não é computado Aquele contra o esporte A CBF não reconhece E aí você viu O Corinthians Título de 77 É verdade Foi um marco pro Corinthians Por causa do jejum Não ganhava um título desde 1954 O Campeonato Paulista Ele tinha uma importância Tão grande quanto o Campeonato Brasileiro Tanto que era disputado Durante um semestre todo E o Brasileiro Num outro semestre Mas claro Que depois Campeonato Brasileiro O Corinthians foi quebrando Tabus Ganhou um título Depois de 23 anos Depois conquistou O Brasileiro Só em 1990 Que era uma coisa O Flamengo já tinha sido campeão Palmeiras, São Paulo E o Corinthians nunca Aí é Em cima de São Paulo Aí ganhou depois A Libertadores Era um outro título Que todo mundo Fazia bullying com o corintiano Nunca ganhou a Libertadores Embora tivesse conquistado O Mundial de 2000 É verdade Que é um Mundial legítimo Diga-se de passagem Só foi ganhar a Libertadores Em 2012 E para não pairar qualquer dúvida Ganhou também de quebra O Mundial Foi o último clube sul-americano A ganhar o Mundial Nesse novo formato da FIFA O que dificilmente Deve acontecer Sim, sem dúvida Os clubes europeus Estão cada vez mais fortes Cada vez mais fortes E o futebol sul-americano Cada vez mais fraco Então É um Corinthians De muitas glórias De muitas conquistas Parabéns, Coringão Parabéns, Coringão